Olá pessoal, Patrícia aqui e como dissemos no vídeo anterior, nesse vídeo nós vamos aprender na prática o alfabeto manual na língua brasileira de sinais, libras. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, aproveita e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Essa aula será um exercício prático de como sinalizar as letras do alfabeto. Eu vou mostrar a primeira vez e após isso terá um tempo para você fazer junto comigo. Preparado? Vamos lá! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V V W W X Y Z Z Gostou do conteúdo do vídeo? Então compartilha com quem deseja aprender libras. Vamos juntos trocar ideias e compartilhar conhecimento. No próximo vídeo falaremos sobre números, não perca! Ativa o sininho para receber as notificações, ok? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.